Música No Delícias da Cozinha de hoje, nossa receita é de fricassê de camarão. Ingredientes, 500 gramas de camarões pequenos, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, suco de meio limão, um fio de azeite de oliva, uma cebola pequena picadinha, dois dentes de alho picadinhos, um tomate sem pele e sem sementes em cubinhos, salsa e cebolinha picadas, meio sachê de molho de tomate, uma caixinha de creme de leite, 50 gramas de parmesão ralado, um pote de requeijão, 100 gramas de mussarela fatiada. Para o preparo, tempere os camarões com sal, a pimenta e um suco de limão. Reserve. Música Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Música Junte o tomate, a salsinha e a cebolinha a gosto e refogue um pouco mais. Música Acrescente os camarões e misture. Por fim, adicione o molho de tomate e deixe mais um pouco. Música No liquidificador, bata o milho com o creme de leite e o parmesão. Música Em um refratário, espalhe o requeijão no fundo e despeje o molho de camarão. Música Regue com o creme batido. Música E distribua a mussarela. Música Leve ao forno médio pré-aquecido 200 graus por cerca de 20 minutos ou até gratinar levemente. Sirva decorado a gosto e acompanhado de arroz branco e, se desejar, batata palha. Música Música